Acha que não existe doutrinação nas escolas? Achou errado, otário? Tava procurando um canal marxista cristão, encontrou o canal Senorose trazendo as maiores doutrinações marxistas sob duas rodas da internet Isso aí galera, vamos lá Foi mal a piadinha do começo, mas é que é muito engraçado algumas coisas que eu leio aqui nos meus comentários Mas beleza, é o seguinte Como o MBL está empenhado pela luta aí no Escola Sem Partido Eu resolvi fazer um vídeo falando a respeito da doutrinação nas escolas também Pra ajudá-los, né, já nessa campanha linda e maravilhosa que os nossos amigos, não tão amigos assim, estão fazendo Beleza, então eu tenho provas, e eu vou deixá-las aqui, de que há sim doutrinação nas escolas Exemplo, nesse domingo agora, dia das mães, a minha filha vai cantar uma música para a minha esposa, né, mãe dela Em que essa música exalta a religião, por exemplo, fala assim, é, como é que é, Deus me deu uma mãe assim e tal Aí você vai falar assim, ué, mas isso não é doutrinação? Ah é, então pergunta para um ateu se isso não é doutrinação, tá ligado? Outra coisa também, recebi um bilhetinho da escola Dizendo que a partir da semana que vem, toda segunda-feira, eles vão cantar o hino nacional Na hora da entrada da escola Aí você vai falar, ué, mas isso também não é doutrinação Ah é? Pergunta para os anarquistas se isso não é doutrinação, mano, tá ligado? O problema do escola ser partido é que, assim, é sem o partido da esquerda, tá ligado? Porque as doutrinações de direita, tá tudo lá, irmão, tá ligado? Por exemplo, eu sou cristão, eu sou totalmente contra o nacionalismo Cara, a hora que eu vi que a minha filha ia cantar o hino nacional Eu fiquei muito incomodado, tá ligado? Ah, mano, que bosta é essa? Aí você vai falar assim, ué, mas isso é neurose Cristianismo não tem nada a ver, não é contra o nacionalismo Eu sou cristão e sou nacionalista Ah é, seu idiota? Então me fala, como é que você consegue fazer uma conciliação Aí, ó, spoiler do... referência ao último vídeo, beleza? Como é que você vai fazer uma conciliação Entre acepções de pessoas, né? Não fará as acepções de pessoas Com o nacionalismo, seu cabeçudo idiota Beleza, galera? Só para dar uma colaboração aí A nossos amigos, se não estão amigos assim, do MBL A respeito do Escola Sem Partido Então eu tô fazendo essas denúncias aí Beleza? Tá tudo aí, as fotos Caderno da minha filha, tirei E é isso aí Abaixa a doutrinação aí de direita Nas escolas Bom, galera É... Pra quem não percebeu, é uma brincadeira, tá? Assim, eu não sou contra a doutrinação de direita Desde que respeite A liberdade das pessoas Por exemplo, essa parte aí de Deus Eu acredito que uma pessoa ateia Tem todo o direito de reclamar Mas também não dá pra proibir, né, cara? A maioria é cristã A maioria é nacionalista Então eu não vou Por exemplo, eu não vou chegar e vou proibir A minha filha de cantar o hino nacional O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Eu vou chegar pra ela, vou explicar Quando ela tiver a idade pra isso Né? Que olha, filha Isso aí de ficar cantando o hino nacional e tal Ele acentua O nacionalismo Algo que não é... É... Não agrada a Deus isso, então Entendeu? Isso não pode e tal Beleza? Então é só esse adendo aqui no finalzinho Que é pra ninguém ficar enchendo meu saco depois Beleza, galera? Valeu Hashtag BD isso aí